A Câmara Legislativa do Distrito Federal pode derrubar veto que antecipa a aplicação da nova alíquota previdenciária nesta quarta-feira 4. A oposição ao governo na Câmara Legislativa do DF fará esforço dobrado para derrubar veto do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que impõe o desconto da nova alíquota previdenciária para este mês de novembro. A sessão da CLDF está agendada para esta quarta-feira, 4 de novembro, às 15h. Em acordo estabelecido pelos parlamentares da Câmara Legislativa, os efeitos da lei que altera de 11% para 14%, a alíquota de contribuição à Previdência Social só passaria a valer em janeiro. Entretanto, Ibanez desrespeitou a articulação e vetou o trecho do texto que atinge servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas. Para a deputada Arlete Sampaio, do PT, que desde o início se posicionou contrária à tentativa de reajustar o percentual de contribuição dos servidores públicos à Previdência Social, a Câmara tem que se esforçar para derrubar o veto do governador. Ele, Ibanez, vetou um acordo que fizemos e isso não pode passar sem que revidemos. Essa Casa tem que se posicionar e garantir que os prejuízos impostos aos servidores públicos sejam ao menos mitigados, disse. Reforma da Previdência Perversa O reajuste de alíquota previdenciária aos servidores do DF é consequência da reforma da Previdência estabelecida pelo governo federal. Publicada em julho no Diário Oficial do DF, a alteração imposta pelo GDF amplia os prejuízos impostos aos servidores federais, além de aplicar o percentual de 14% aos servidores ativos, que representa uma perda de 3% de suas contribuições. Ibanez impõe que os aposentados e pensionistas também sofrerão descontos, mesmo que o salário seja inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social de R$ 6.101,06. Pela lei anterior, aposentados e pensionistas só eram taxados em 11% sobre o que excede o teto do RGPS. Com a nova lei, a partir de novembro, quem tem faixa salarial que vai de um salário mínimo até o teto do RGPS será taxado em 11%. Aqueles que recebem além do teto do RGPS terão desconto de 14% sobre o que exceder R$ 6.101,06. A taxação funcionará da seguinte forma, se o servidor tem remuneração mensal de R$ 7.000,00, por exemplo, ele será taxado em 11% sobre aproximadamente R$ 5.000,00, já que não há taxação até um salário mínimo, R$ 1.045,00, e em 14% sobre R$ 1.000,00. Luta Com projetos políticos alinhados ao governo Bolsonaro Guedes, o governador do DF, Ibanez Rocha, tentou implementar a alteração da contribuição previdenciária através de ofício circular, mesmo que a matéria exigisse lei complementar para ser aplicada. Nos cálculos de Ibanez, a alíquota poderia chegar a até 22% para algumas categorias do funcionalismo público. Questionado pelo SimproDF, pelo conjunto de organizações que representam servidores públicos de diversas categorias, Ibanez enviou em maio deste ano o projeto de lei para a Câmara Legislativa do DF, mas trabalhou para que a proposta fosse aprovada a toque de caixa. O governador não considerou sequer o momento de pandemia do novo coronavírus, que exige o pleno funcionamento do serviço público valorizado e forte. A mudança do desconto previdenciário dos servidores do DF foi apresentada sem o respaldo de qualquer estudo técnico que comprove a necessidade da mudança. Em carta conjunta, SimproDF e outras organizações que representam o funcionalismo público do DF afirmam que a saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do DF é positiva. O déficit existente no IPREV é consequência da ausência dos recursos arrecadados e desviados de finalidade, sendo de responsabilidade do governo reposição dos valores. Mesmo com a pressão do funcionalismo público, a base aliada ao governo na Câmara Legislativa do DF aprovou por 15 votos a 8 o projeto de lei que prevê o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% aos servidores do DF. A decisão da maioria desconsiderou inclusive as perdas salariais impostas ao setor, já que o último reajuste negociado para professores e o restante do funcionalismo público no DF foi feito em 2013, com parcelamento até 2015. Ainda assim, com o calote da última parcela para a maioria dos setores, inclusive professoras e professores... ...